Vamos lá então, iniciando mais um dia do nosso trabalho, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, entrando agora no novo capítulo, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, e vamos iniciar o item injúrias e violências, a partir do item número 1. Bom, dentro dessa definição que nós temos de mansos e pacíficos, é importante inicialmente nós recorremos ao dicionário para entendermos exatamente o que vem a ser essa ideia dos mansos, da mansidão, da mansuetude, que são duas derivações dessa mesma ideia. Então se nós pegarmos, por exemplo, os sinônimos de mansidão, prestem bem atenção nas palavras, nos termos que eu vou usar para trazer para vocês, para entendermos exatamente o significado, a profundidade dessa ideia. Então sinônimos de mansidão, nós temos brandura, afabilidade, amenidade, bondade, delicadeza, docilidade, indulgência, meiguice, moderação, suavidade, ternura, condescendência, anuência, complacência, tolerância, transigência, doçura, flexibilidade, maleabilidade, clemência, serenidade, quietude, calma, sossego, tranquilidade, encanto, graça, modulação, conformidade, humildade, obediência, pacificidade, amabilidade, enfim, temos ali vários desses sinônimos que nós podemos utilizar então para essa ideia da mansidão. Então o título que fala para nós, bem-aventurados os mansos e pacíficos, na verdade nós estamos trazendo uma ideia bastante abrangente, de várias formas diferentes, mas sempre levando com o mesmo propósito, é a ideia da tranquilidade, a ideia da harmonia, a ideia da doçura. Ao contrário disso, naturalmente quando a gente fala dos sinônimos, é fundamental nós falarmos também daqueles que são os antônimos, o que é contrário daquilo que é manso. E aí então nós vamos começando a nos identificar naqueles comportamentos, principalmente no momento em que nós temos ali os ânimos mais exaltados, no momento de maior provocação, qual é exatamente a resposta emocional que nós vamos dar nesse momento. Então aqui, mansidão, os antônimos, selvagismo, dureza, truculência, intranquilidade, desamabilidade, austeridade, rudez, braveza, rigidez, rispideza, severidade, crueldade, aspereza, ferocidade, selvageria, feridade, indocilidade, rigor, rispidez, desafabilidade. Então nós vimos aqui, tanto um, que tem ali diversos significados, que nós encontramos naturalmente no nosso dia a dia, como no outro, nos antônimos, que temos também comportamentos que também estão presentes em nosso dia a dia. Então a partir do momento em que nós definimos a ideia de mansuetude, ou de mansidão, ou e ao mesmo tempo de pacificidade, pacificidade, que é exatamente uma característica daquele que é pacífico, Jesus então traz para nós a ideia de que felizes são aqueles que cultivam essa mansidão dentro de si mesmo, e da mesma forma como uma consequência natural, reflete isso nas suas ações mais simples. E nós vamos observar que isso vai ser praticamente uma revista interior, que cada um de nós fará, para localizarmos exatamente os graus, para identificarmos os graus desse tipo de comportamento no nosso dia a dia. E nós falamos isso, por exemplo, no momento em que nós estamos na nossa rotina doméstica, na rotina profissional, na rotina social, no momento em que nós estamos dentro de um centro espírita, no momento em que nós estamos utilizando canais de comunicação, de interação, como é o caso, por exemplo, das redes sociais, que muitas vezes a gente fala de uma forma muito tranquila, mas ao mesmo tempo nós utilizamos imagens e palavras que em vez de levar tranquilidade a gente acaba levando mais perturbação. Então é importante nós fazermos aqui uma análise cuidadosa do nosso comportamento, já que nós temos essa proposta. Porque aqui nós não estamos falando, quando estudamos essas bem-aventuranças, de felizes daqueles que querem. Felizes somos nós que desejamos e nos esforçamos. Porque do contrário, falar daqueles que desejam e que eles sejam muito bem, muito felizes e eu continuo sendo o que eu sou, se essa for a ideia, o nosso estudo perde completamente o propósito. Porque nós estamos estudando exatamente para que nós consigamos acumular esse conhecimento, acumular essa sabedoria, para que ela possa surtir um efeito sobre nós mesmos. Então todos os ensinamentos que nós temos no Evangelho, ou todos os ensinamentos que chegam para nós, através das mensagens dos Espíritos, elas não são direcionadas aos outros. Se for aos outros, nós utilizamos aquele velho pensamento, eu não tenho nada com isso, cada um com seus problemas, ele cuida da vida dele, eu cuido da minha. Então por que eu tenho que me importar se ele está querendo ser pacífico, ou se ele está querendo ser agressivo? A nossa preocupação é uma preocupação subjetiva, pessoal. Então todo esse conteúdo que chega para nós de instrução, falando sobre transformação, falando sobre reforma íntima, é algo que cabe a cada um de nós. Mesmo que aquele que esteja ao lado, não se comporte dessa forma. Porque é interessante a gente pensar assim, poxa, mas nós estamos no mesmo ambiente e a pessoa que senta do meu lado, nunca se comporta dessa forma. Intimamente eu vou dizer, esse é um problema dele. O meu problema é o meu problema. Se eu não me comportar dessa forma, porque se eu me encontro nesse local, com a proposta de aprender, com a proposta de me transformar, e eu não estou me comportando de acordo, então alguma coisa está errada. Ou eu sou fraco demais, que não tenho capacidade de aprender dessa forma, de aprender esse tipo de comportamento, ou eu estou perdendo meu tempo e também fazendo com que os outros percam tempo comigo. Agora, se o outro não se comporta dessa forma, é ele que tem que fazer uma análise pessoal, para saber exatamente o que ele faz da oportunidade que ele tem. Beijão, babudinho. Bom dia, pessoal que chegou. Então nós vimos aqui inicialmente, para quem acabou de chegar, eu peguei aqui no nosso dicionário, termos sinônimos de mansidão, e peguei também termos que são antônimos de mansidão. Então nós vimos ali exatamente o significado dessa ideia, e aquilo que é o contrário a ela. Só para a gente pegar aqui, dois exemplos para refrescar nossa memória, aquilo que pode ser sinônimo de mansidão, nós temos, por exemplo, suavidade, temos, por exemplo, brandura, e aquilo que nós temos de antônimo, nós temos a truculência, e nós temos a rispidez. São apenas duas daquilo que nós pegamos. Duas expressões. Então vamos aqui para o nosso texto, agora para aprofundarmos um pouco mais o nosso raciocínio, para tentarmos compreender um pouco mais dessa instrução que chega para nós. Kardec separa aqui três passagens dos Evangelhos, as três do livro de Mateus, uma do, deixa eu ver aqui, versículo, capítulo 5, versículo 9, capítulo 5, versículo 4, e capítulo 5, versículos 21 e 22. Então ele diz assim para nós no capítulo 5, versículo 4. Lembrando que todas as bem-aventuranças, elas se encontram nesse capítulo 5 do livro de Mateus, que é aquele momento em que Jesus fazia suas pregações, tanto que se chama o Sermão do Monte, onde ele fala dessas bem-aventuranças. E ali então, caminhando com as pessoas que buscavam esse conhecimento, que é muito interessante, que nós percebemos assim, que muitas vezes as pessoas se tornam seguidoras de uma personalidade, dentro desse campo espiritual, dentro desse campo filosófico, não apenas pela instrução, mas muito mais pela serenidade que ela transmite. Então inicialmente aquela pessoa, ela cativa aqueles que são os seguidores. Aconteceu isso com Jesus, aconteceu isso com Mahatma Gandhi, aconteceu isso com Chico Xavier, aconteceu isso com Madre Teresa de Calcutá, aconteceu isso com Irmã Dulce. Tá, bom trabalho, Frisone. Então aconteceu isso com vários ícones que nós encontramos na nossa sociedade. Então vemos assim que eles não começaram a conquistar as pessoas pelo diálogo, pela instrução. Começou simplesmente pelo exemplo. E aí então, onde eles iam, as pessoas queriam estar próximas. As pessoas queriam vivenciar aquele estado de tranquilidade, aquele estado de harmonia, simplesmente compartilhando os momentos com aquela pessoa. E aí as instruções que elas recebiam, vinha como uma consequência. E isso é uma lógica muito clara, que nós percebemos que se você tem um diálogo, você tem um discurso exterior, você fala de bondade, você fala de harmonia, mas você não tem esse estado dentro de si mesmo, isso acaba se tornando vazio. Porque a gente lembra que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então as pessoas ouvem aquilo até o momento em que elas se decepcionam. porque aí percebem que aquele discurso, não condiz com o comportamento. Então, aquilo que é transmitido de uma forma sincera, começa exatamente ao contrário. A pessoa começa a ser observada, ela começa a ser admirada, ela começa a ser seguida, e depois ela começa a aprender através daquele exemplo. Então nós vimos isso nas grandes expressões dentro da nossa humanidade. E é muito interessante a gente perceber que nós vamos, então, nos juntando a essas pessoas, com uma forma muito natural, exatamente porque nós queremos essa paz, que nós ainda não encontramos. E se nós encontramos alguém que cultiva essa paz, nós queremos, por esse processo de simbiose, de troca, daquilo que nós temos de conteúdo, com aquilo que o outro tem de conteúdo, para que nós possamos absorver isso também. Então, já que eu não consigo, por mim mesmo, conquistar esse estado de paz interior, eu convivo com alguém que possa me proporcionar esse estado de paz, mesmo que eu não tenha. É daí, então, que nós normalmente frequentamos os centros espíritas, normalmente nós estamos junto com pessoas, que nos transmitem esse tipo de estado. Vemos que isso é quase que natural. E isso me faz lembrar, de uma forma, de uma forma muito semelhante, àquele filme chamado Campo dos Sonhos. Para quem não conhece o enredo do filme, bom dia pessoal que chegou, para quem não conhece o enredo do filme, era um fazendeiro, que passava ali por dívidas, para poder pagar ali a sua hipoteca, pagar ali a sua plantação, e ele sentiu aquele impulso irresistível, de construir um campo de beisebol no meio do seu milharal. E as pessoas no meio, os seus vizinhos, familiares, não viam lógica nenhuma, como é que eu vou ser endividado, você quer tirar essa parte da plantação, e construir um campo de beisebol, de onde você está tirando isso? E ele falava, é uma vosta me dizendo para eu fazer isso, eu não sei porquê, mas eu tenho o que fazer. E aí então, no decorrer da história, começa a perceber então, que aquele campo dos sonhos, ele tinha ali o propósito de atrair, espíritos, que eram ex-jogadores de beisebol, e que estavam no estado, alguns deles estavam, vamos dizer assim, perdidos, desorientados no mundo espiritual, e aquele campo proporcionaria para eles, esse estado de tranquilidade. Mas ao mesmo tempo, as pessoas, de várias partes, simplesmente iam para aquele campo, como se lá fosse um recanto de férias. E é interessante, que numa das passagens do filme, o personagem diz assim, que quando eles chegarem nesses campos, as lembranças da sua infância, as lembranças felizes que eles tiveram, vão começar assim, a pipocar na frente, na mente deles, e eles vão ter que espalhar essas lembranças, como se fossem moscas. Simplesmente de estar num lugar, para viver aquele estado de paz, aquele estado de harmonia. Então nós vemos que, voltando agora, lá para o sermão do monte, Jesus trabalhou dessa mesma forma. Ele caminhava, e transmitia para as pessoas, através das suas ações, através das suas palavras, através do seu olhar, através da sua postura, esse estado de paz. E aí então as pessoas queriam ir atrás. Muitas delas não sabiam porquê, mas elas simplesmente sentiam necessidade, de estar junto, para tentar ter alguma coisa, que elas próprias não conseguiam conquistar. Então aqui, Jesus começa colocando então, para nós, desses ensinamentos, no livro de Mateus, então, depois se vocês tiverem a oportunidade, Mateus capítulo 5, Dê uma chegadinha lá, que vocês vão encontrar então, essas bem-aventuranças, e como nós lembramos sempre, Gandhi, disse que se todo o cristianismo, fosse perdido, e só sobrasse o sermão da montanha, nada, poderia se perder, nada seria desperdiçado. Porque ali contém exatamente toda a conduta, de uma pessoa normal, de uma pessoa de bem. Felizes são aqueles que se comportam, de todas essas formas. Então vamos lá, capítulo 5, versículo 4, Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Versículo 9, do capítulo 5 também. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então aqui nós já vimos, dois adjetivos, os mansos, e os pacíficos. Nesse caso, aqui substantivos também. Capítulo 5 também, versículos 21 e 22. Ouviste-se que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se irá contra o seu irmão, será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação, no fogo do inferno. Então aqui nós temos, nessa terceira passagem, algumas expressões dogmáticas, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas que simbolizam exatamente, aquela ideia da condenação, que nós, espíritas, já conseguimos traduzir, através dos ensinamentos que os espíritos trouxeram, esse estado de perturbação, esse estado, digamos, infernal, que aqueles espíritos, que viveram de uma forma desequilibrada, aqui no mundo material, encontraram no mundo espiritual. Então se aqui, eu sou uma pessoa, que transmite a intranquilidade, que transmite a insegurança, o medo, que transmite a agressividade, só um espírito, que cultiva, dentro de si mesmo, ou dentro de mim mesmo, elementos que no mundo espiritual, continuarão vivos. E aí, então, no mundo espiritual, passarei por esse estado de perturbação, lembrando, nesse caso, estando sujeito, ao julgamento da própria consciência, sofrendo, então, as lembranças, sofrendo, as lembranças das injustiças, das agressões, que foram oferecidas, lembrando que nós não falamos aqui, de agressão, apenas no sentido físico, nós temos agressões, que chegam para nós, das mais variadas formas, a agressão emocional, a agressão psicológica, tudo através, de um tom de voz, tudo através de uma palavra, que é dita, também, o estado de intranquilidade, que nós transmitimos, esse estado de intranquilidade, significa o seguinte, por exemplo, quando nós analisamos, um cenário, como acontece hoje, no nosso país, em que nós vemos pessoas, passando por insegurança, das mais variadas, insegurança, quando vai para a rua, insegurança, quando fala das suas finanças, insegurança, quando fala das companhias, insegurança, quando fala do seu futuro, todos nós vivemos isso, então, na verdade, o que as pessoas precisam, é exatamente de esperança, para tentar encontrar, no futuro, um estado de harmonia, um estado de equilíbrio, porque todos nós, ansiamos por isso, agora, quando nós observamos, então, daquilo que nós transmitimos, para as pessoas, através dos comentários, através, da nossa opinião, nós, fazemos com que as pessoas, e nós não sabemos exatamente, qual é o grau de equilíbrio, que ela tem, para filtrar, aquilo que ela recebe, aquilo que ela absorve, nós transmitimos, para ela, um estado de maior, perturbação, se o nosso papel, é fazer com que o mundo, seja melhor, e nós transmitimos, exatamente o oposto disso, nós provocamos, muito mais a agitação, do que a tranquilidade, me recordo, também, de uma, de uma música, do Paulinho Mosca, chamado, O Último Dia, vocês devem se lembrar, né, o que você faria, se, se hoje fosse o último dia, se o mundo fosse acabar, e tal, e aí então, nós vemos algumas ideias, que ele vai lançando, no decorrer da, da letra da música, que algumas pessoas, iam passear, outras pessoas, iam, cometer loucuras, outras pessoas, iam, se comportar, de um modo insano, outros, iam se divertir, e ali vemos então, que nesse momento extremo, como cada pessoa, se comportaria, algumas sentiriam compaixão, de outras, que estão mais desesperadas, outras, fechadas no seu egoísmo, iam tentar fazer, alguma outra coisa, alguma coisa, para si mesmo, egoísmo, no sentido, de mais preocupado, com si mesmo, do que com o outro, não egoísmo, pejorativo, como a gente pensa, então, nós vemos que, todas as nossas ações, pensamentos, elas podem também, se transformar em agressão, e nós somos responsáveis, por aquilo que nós causamos, nos outros, assim como os outros, também são responsáveis, por aquilo que provocam em nós, então, quando Jesus lança, aquele pensamento, fazer ao outro, o que nós gostaríamos, que nos fizessem, se nós estivéssemos, naquele momento, de preocupação, de insegurança, o que nós esperaríamos, dos outros, que trouxessem, para nós, uma palavra de esperança, de tranquilidade, de segurança, segurança, mas, então, nós encontramos, pessoas, trazendo mais críticas, trazendo mais agitação, trazendo mais insegurança, então, nós não sentimos mal, com isso, mas, ao contrário, no momento, em que está tudo bem, para nós, e nós temos, ali, aquele momento nosso, de rebeldia, aquele momento, de revolta, nós não temos preocupação, no que nós vamos causar, naqueles, que ouvem, aquilo que nós, transmitimos, aquilo que nós falamos, então, é importante, sempre, nós imaginarmos, nós entendermos, que nós, somos focos geradores, de vibrações, essas vibrações, refletem, naturalmente, o conteúdo, dos nossos pensamentos, e o conteúdo, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, então, por isso, lembrarmos sempre, como Joana de Ange, ele sempre diz, sempre fazer, com que as pessoas, que se aproximem de nós, saiam melhores, do que vieram, e não piores, porque piores, elas já estão, então, é aí, que a gente começa a perceber, através dessas instruções, destrinchando, um pouco mais, esse raciocínio, a gente percebe, que nas situações, mais simples, do nosso dia a dia, nós não nos damos conta, da responsabilidade, que nós temos, de estimular, de alguma forma, aquilo que acontece, em torno de nós, Luiz colocou, o que Jesus quis dizer, com, se tu tens uma espada, vai vender teu manto, e compra uma, nós temos que entender, o contexto primeiro, Luiz, a gente pode depois, fazer a leitura, desse capítulo todo, porque, é um grande perigo, para nós, quando nós pegamos, uma frase solta, e tentamos trazer, a nossa interpretação, é isso que acontece, nos conflitos religiosos, é isso que acontece, nas ideias, fundamentalistas, extremas, então primeiro, é importante, nós analisarmos, por que Jesus disse isso, e não simplesmente, o significado, dessa expressão, depois a gente volta, na era então, lá em Lucas, no capítulo 22, a gente faz a leitura, para entender um pouco, do que aconteceu, naquele momento, está certo, Brise colocou para nós, creio que as pessoas, são muito imediatistas, e na ânsia, de resolver seus problemas, atropelam as demais, e não apenas, nessa questão, Brise, de quando a gente fala, sobre, imediatista, e ânsia de resolver, é não saber, como resolver, nós queremos, uma solução, mas pelo fato, de nós não entendermos, exatamente, o contexto, daquilo que acontece, principalmente, quando foge, do nosso controle, algo que vai, para uma dimensão maior, por exemplo, algo que acontece, na sociedade, nas ruas, aquilo que acontece, no nosso país, aquilo que acontece, na nossa cidade, é algo que foge, do nosso controle, nós simplesmente, estamos envolvidos, por aquilo, e então, nós queremos, uma solução, só que, nós não fazemos, parte da solução, e então, nós tomamos, as nossas atitudes, que são impulsivas, que são imediatistas, muitas vezes, irrefletidas, que trazem, depois, consequências problemáticas, então, todos nós, vivemos, nesse contexto, de um mundo, de provas e expiações, que traz, para nós, sempre, esse trabalho, contínuo, de construção, construção, do nosso estado emocional, construção, do nosso estado psicológico, diante, desses estímulos, e turbulências, que acontecem, à nossa volta, então, para que nós, possamos, fazer com que, essa construção, não fique estagnada, e seja, uma construção, bem fundamentada, é importante, que nós tenhamos, uma filosofia de vida, que foi isso, que nós sempre comentamos, a doutrina espírita, para nós, assim como, tantas outras, outras filosofias, se tornam, filosofias de vida, a partir do momento, em que eu as adoto, como um padrão, que eu vou seguir, então, nossa filosofia de vida, muito mais, do que, a doutrina espírita, nós temos, o cristianismo, a base cristã, é a base moral, dos nossos estudos, poderia ser, uma base budista, poderia ser, uma base, esotérica, cada um tem ali, o seu, escolhe a forma, como deseja viver, é daí, que nós vemos, pessoas que optam, em se tornar, vegetarianas, outras pessoas, optam, em viver em contato, com a natureza, outras pessoas, optam, em viver em isolamento, cada um tem, a sua filosofia, ontem mesmo, nós conversamos, sobre isso, estudando, sobre a definição, de Deus, lá no livro, a Gênesis, e nós vemos, que cada pessoa, se relaciona com Deus, de uma forma, muito íntima, de uma forma, muito particular, então, não existe, um certo ou errado, desde que ele consiga, aquilo que ele deseja, ele se sente bem, chamando Deus, desse ou daquele nome, ele se sente bem, fazendo essa ou aquela prece, então, as filosofias, são para nós, assim também, cada um, escolhe sua própria filosofia, que pode ser, uma filosofia pura, ou pode ser, uma filosofia misturada, com, tirando, de várias partes, de várias experiências, um conteúdo, que para ele, é importante, então, no nosso mundo hoje, se nós não tivermos, essa filosofia, e nós não tivermos, essa convicção, para vivê-la, e colher depois, os seus frutos, sem esse imediatismo, sem essa ansiedade, sem essa, essa impulsividade, nós simplesmente, vamos acabar, sofrendo as consequências, porque a gente lembra sempre, que tudo depende, de uma construção, esse estado, de harmonia, ele é algo, que vem, gradativamente, sendo trabalhado, todos os dias, durante, a nossa, a vivência, durante os anos, que nós estamos vivendo, nós vamos escolhendo, quem são as pessoas, que fazem parte, do nosso círculo, nós vamos escolhendo, os ambientes, que nós vamos frequentando, quais são as tarefas, e quais são os objetivos, de vida, que nós temos, quais são as formas, de conquistar, esses objetivos, sem estabelecermos, essas regras, nós viveremos, soltos, no meio do mundo, levando pancada, de todo lado, sendo arrastado, para cá, sendo arrastado, para lá, e ninguém sabe, para onde vai, e se nós observamos, no mundo hoje, nós percebemos, que de um modo geral, as pessoas estão assim, é daí, que nós percebemos, então, a quantidade de pessoas, que sofrem, crise de ansiedade, sofrem, crises de depressão, essas crises, existenciais, que nós vemos hoje, e aí nós podemos perceber, a quantidade de publicações, que chegam, no mundo espiritual, falando sobre as causas, e falando sobre as terapias, que podem ser oferecidas, especialmente, pela doutrina espírita, para ajudar, essas pessoas, e se reencontrarem, vocês já devem, ter ouvido falar, pessoas dizendo assim, olha, eu estou perdido, eu não sei o que fazer, da minha vida, e por que, que ela se encontra, desorientada, exatamente, porque não estabeleceu, uma meta, não estabeleceu, um tipo de filosofia, não que ela, não tenha procurado, nós temos pessoas, que ficam perambulando, de religiões, em religião, em religião, tentando encontrar, alguma coisa, que a sensibilize, e muitas vezes, não é aquilo, às vezes, ela quer uma resposta, para um desequilíbrio, emocional, que ela tem, ela quer uma resposta, para um problema, íntimo, que ela vem sofrendo, um problema, de relacionamento, e ela vai para uma instituição, e lá vão ensinar ela, a rezar, vão ensinar ela, a praticar rituais, e ela fala, não é isso que eu quero, só que na verdade, a gente lembra sempre, que essas escolas, embora ofereçam, essas práticas, e tudo mais, elas tem uma filosofia, e essa filosofia, é algo que vem, que deve ser trabalhado, a longo prazo, é um tratamento homeopático, se nós tomamos um antibiótico, esse antibiótico, faz o efeito, no dia seguinte, praticamente, se é um analgésico, ele tira a dor, ali, daqui 20 minutos, e no caso, de um tratamento homeopático, vem aquelas gotinhas, aquelas bolinhas, que se estendem, durante uma semana, para começar a fazer efeito, uma dieta, por exemplo, a dieta, todo mundo adora, falar de dieta, né, vou fazer uma dieta, para emagrecer, e fica ali, quatro, cinco meses, passando fome, para perder meio quilo, mas é exatamente isso, a vontade, de fazer dieta, ou o primeiro passo, de uma dieta, não vai fazer, com que você perca, aquilo que você acumulou, durante anos, no caso, do nosso estado emocional, nós estamos, acumulando, esse estado de perturbação, durante quase, que uma existência inteira, se não, mais de uma existência, que vem acumulando, através das nossas frustrações, através das nossas angústias, através das agressões, que nós sofremos, através das agressões, que nós praticamos, e aí então, o nosso estado emocional, foi ficando cada vez, mais obeso, por causa, desse acúmulo, desse produto inútil, que nós vamos acumulando, e aí de repente, nós escolhemos, uma filosofia de vida, querendo que isso, faça um efeito imediato, e não vai fazer assim, então é importante, as pessoas dizem assim, olha, eu quero conhecer, a doutrina espírita, a gente ouve muito isso, no trabalho de atendimento fraterno, eu quero conhecer, a doutrina espírita, porque, quando eu leio aqueles livros, me proporciona, uma paz muito grande, e aí então, ela começa a frequentar um centro, aí ela vai lá, ver uma palestra, ver um estudo, ler um outro livro, e ela fica esperando, a coisa acontecer, no dia seguinte, ela acha que, a partir do momento, que ela assistiu, a primeira palestra, a vida dela, vai se revolucionar, os conflitos, em casa, vão desaparecer, sendo que, na verdade, tudo isso, foi uma consequência, de anos de vivência, de convivência, então, na verdade, nós começamos, a cultivar, essa paz interior, de uma forma gradual, de uma forma lenta, e de uma forma trabalhosa, que exige, muita paciência, e muita perseverança, e é a partir daí, que nós conseguimos, então, a conquistar, esse estado, de mansidão, e de paz interior, e aí, nós entramos, exatamente, quando Jesus diz, que, bem-aventurados, bem-aventurados, a gente lembra sempre, significa, felizes, felizes, aqueles, que tem essa, paz, e essa mansidão, dentro de si mesmo, só que, é um trabalho difícil, nós temos, que domar, não apenas, os nossos, instintos, pessoais, como, também, temos que aprender, a lidar, com os instintos, dos outros, que estão a nossa volta, porque, é muito fácil, para nós, nós percebemos, por exemplo, que quando nós estamos, dentro de uma igreja, dentro de um centro espírita, dentro de um templo, qualquer, nós percebemos, que o próprio ambiente, quase que, nos força, a ter esse comportamento, mais silencioso, mais tranquilo, mais harmônico, mas, quando nós saímos de lá, nós enfrentamos, o mundo real, porque, na verdade, lá dentro, o ambiente, nos força isso, mas, não é a nossa realidade, a realidade, é do nosso dia a dia, no futuro, que, claro, nós gostaríamos, que não fosse, um futuro, tão distante assim, nós, encontraremos, esse equilíbrio, nós, levaremos, para o centro espírita, exatamente, aquilo que nós temos, no nosso dia a dia, e, não ao contrário, do que acontece hoje, quando nós vamos, para o centro espírita, tentar levar, para o nosso dia a dia, aquilo que o centro espírita, oferece, então, quando nós conseguimos, encontrar esse equilíbrio, em que nós conseguimos, ter um alto controle, daquilo que nós somos, em qualquer ambiente, ter esse controle, em qualquer tipo de relação, em qualquer tipo de convivência, em qualquer tipo de situação, não que nós estejamos imunes a ela, mas nós teremos equilíbrio, para lidar com ela, de um modo diferente, sem o desespero, sem a agressividade, sem a nossa impaciência, isso é fundamental, a Brise colocou lá em cima, a falta de compreensão, dos problemas, não se dá pela preguiça, de investir, e assim lançar aos outros, uma raiva que fere, e magoa, essa impulsividade, que nós temos, ela, como o próprio nome diz, impulsividade, significa impulso, é alguma coisa, que simplesmente, sai da gente, nós agimos, depois pensamos, nas consequências, então não é simplesmente, uma questão, de preguiça, de autoconhecimento, todos nós devemos fazer isso, mas o autoconhecimento, faz parte, de um tipo de filosofia, o autoconhecimento, a reforma íntima, faz parte, de uma filosofia, que o nosso mundo, ainda não compreende, nós vivemos, um mundo individualista, um mundo materialista, então nós queremos, conquistar a felicidade, baseado, naquilo, baseada, naquilo que o mundo, oferece, em termos de materialidade, então você vai se sentir feliz, como a gente já comentou, se você tiver, o dinheiro na conta, se você tiver, quem você quer do seu lado, se você viver, do jeito que você, que você deseja viver, esse é o estado de felicidade, que nós entendemos, então essas questões, do espírito, que lamentavelmente, acabou se, se tornando, um conceito, distorcido, para nós, porque quando nós falamos, paz interior, paz espiritual, de imediato, nós relacionamos isso, com religião, não é assim? se fala de espírito, você obrigatoriamente, fala de uma instituição religiosa, e na verdade, as pessoas, muitas vezes, não querem a religião, elas querem desenvolver, dentro de si mesmas, a religiosidade, querem se elevar espiritualmente, para se perceberem, fazendo parte de alguma coisa, além daquele mundo, que elas estão vivendo, e aí então, como elas não tem essa consciência, e como a nossa sociedade, não está, habituada, a cultivar, esse tipo de filosofia, nós vimos isso, por exemplo, nas tradições orientais, nós vemos comunidades orientais, que vivem, filosofias como o budismo, como meditação, e tudo mais, em que todo mundo é zen, até mesmo, essa expressão esotérica, uma expressão zen, ontem, eu assisti, ouvia, uma entrevista, que o Raul Seixas, concedeu, na década de 1980, lá no comecinho, ele falava, que ele foi, na época da ditadura militar, aqui no Brasil, ele foi convidado, a se retirar, praticamente exilado, e ele morou em Nova York, durante um ano, e lá ele teve a oportunidade, de conhecer John Lennon, e ali eles ficaram, durante três dias, conversando, sobre, ideias, do mundo, pessoas que revolucionaram o mundo, revolucionaram para o bem, revolucionaram para o mal, e o interessante, foi que eles disseram, que embora fossem dois músicos, eles sequer conversaram, sobre música, somente falaram, sobre essa ideia, da filosofia, essa ideia, do transformar o mundo, dois homens, que procuravam, de certa forma, trazer a paz, através da sua arte, e John Lennon, através daquela música, Imagine, ele falava, imaginar um mundo, sem religião, imaginar um mundo, sem posses, e aí, Raul Seixas, falando sobre, sociedade alternativa, e nessa entrevista, ele comentava, que comentou, com John Lennon, sobre a sociedade alternativa, que ele pretendia, criar aqui no Brasil, que era exatamente isso, uma comunidade, um grande terreno, que ele queria construir, onde as pessoas, tivessem, essa vida alternativa, fugindo, dessa realidade, consumista, dessa realidade, que falava sobre poder, então, eram pessoas, que procuravam, de alguma forma, tentar criar, uma realidade paralela, essa que nós vivemos, onde todos, pudessem, viver em paz, onde todos, pudessem, principalmente, desfrutar, da liberdade, de serem, aquilo que são, mas, de uma forma pacífica, de uma forma harmônica, então, nós tivemos, várias propostas, de pessoas, de pessoas, que tinham, essa ideia, embora, muitas vezes, eram, ideias utópicas, aquelas, ideias, que, não poderiam, se tornar realidade, pela forma, como se apresentavam, mas, eram, ideias, de fazer assim, olha, nós temos, que encontrar, uma solução, para aquilo, que nós estamos, vivendo hoje, o fato, do mundo, estar, com essa dinâmica, de hoje, onde tudo, é correria, onde ninguém, dá atenção, para ninguém, onde ninguém, mais se cumprimenta, onde tudo, tem que ser na hora, onde tudo, tem que ser na pressa, tudo, tem que ser brigado, nada é pacífico, nada é harmônico, a pergunta, é onde, nós vamos chegar, vivendo dessa forma, o Spock, colocou em cima, para nós, mudar é fácil, preservar a mudança, independente das circunstâncias, nem sempre, é possível, a conservação, desse estado, é a parte, mais complicada, por isso, que eu falei para vocês, algumas vezes, nós vamos para um retiro espiritual, vamos supor, que nós tenhamos oportunidade, de viver, durante 30 dias, dentro de uma comunidade, alternativa, vamos usar essa expressão, que é exatamente, a alternativa, que nós temos, dentro dessa proposta, de espiritualização, de harmonia, e tudo mais, paralela, a essa realidade, que nós temos hoje, aí nós vivemos, durante 30 dias, nesse local, não é nem um lugar, de seita, nada, é um lugar puro, um lugar verdadeiro, um lugar, equilibrado, sóbrio, imaginando que ele exista, 30 dias, aí nós saímos de lá, assim, praticamente flutuando, parece que eu me encontrei, parece que eu encontrei, essa paz interior, parece que era, eu consegui, entrar em conexão, com Deus, eu estou, num estado zen, cada um usando, uma expressão diferente, mas para representar, a mesma ideia, e então, ele volta para a sua realidade, volta para casa, encontra com seus familiares, as férias acabaram, ele tem que voltar para o seu trabalho, pegar o trânsito, etc, etc, A pergunta é, durante quanto tempo, ele vai resistir, a essa influência, da realidade, que ele deveria viver, e é por isso, que nós falamos, essa questão, da perseverança, que é mais difícil, então, primeiro, nós temos que estabelecer, de que forma, que eu vou me transformar, de que forma, que eu vou encontrar, esse estado de paz interior, qual é o caminho, que eu vou seguir, aí eu estabeleço, esse caminho, aí depois, começa o trabalho, então, de mudança, e de sustentação, dessa mudança, que essa é a parte, mais dramática, para todos nós, então, nós falamos, sobre, sermão do monte, falamos sobre, esse estado alternativo, que todos nós, queremos viver, mas, lamentavelmente, nós não sabemos como, nós vemos, as pessoas agitadas, as pessoas ansiosas, as pessoas preocupadas, e então, nós falamos assim, olha, procura cultivar, dentro de você, esse estado de paz, que você, vai se sentir melhor, e ele vai dizer, eu não consigo, fazer isso, não consigo, porque a minha realidade, não permite, que eu seja assim, então, mais uma vez, nós vemos, as pessoas, buscando, fora delas, aquilo que elas, devem construir, dentro delas próprias, e aí, então, quando eu falei para vocês, que normalmente, aquelas pessoas, que irradiam, esse estado de paz, verdadeiro, elas acabam, arrastando multidões, as pessoas, só, simplesmente, querem estar próximas, porque ela, pela, pela, grandiosidade, dessa, desse estado, que ela apresenta, ela faz com que, uma pessoa, chegue perto dela, se comporte, dessa forma, também, aí, outra pessoa, que chega perto, dessa outra pessoa, também, começa a se sentir assim, e de repente, nós percebemos, que, aquela pessoa, é como se fosse, ali, o miolo de uma flor, e em torno dela, nós temos, aquelas pétalas, que estão todas juntas, por causa, desse miolo, desse centro, que irradia, e que atrai, todas essas pessoas, então, o que elas estão querendo? encontrar, alguém, encontrar um lugar, encontrar uma ideia, que possa proporcionar, isso para elas, porque elas, não são capazes, nós, não somos capazes, de fazer isso, por nós mesmos, ainda, por enquanto, então, por exemplo, quando nós estamos, tendo essa oportunidade, de estudar juntos, quando nós temos, essa oportunidade, de estudar, num centro espírita, numa igreja, seja lá onde for, nós nos sentimos bem, porque naquele local, todos nós conseguimos, pelo menos naquele momento, pensar com o mesmo propósito, pensar, com esse mesmo objetivo, e aí então, quanto mais nós nos encontramos, mais fácil fica, para nós, cultivar esse estado, de harmonia interior, é daí a importância, de nós fazermos, parte de um grupo, hoje nós temos, por exemplo, as pessoas, que se dizem religiosas, mas é uma religiosidade, exterior, não é uma religiosidade, interior, ela pretende, fazer parte, daquela comunidade, porque a comunidade, oferece para ela, uma posição, uma imagem, uma ideia, interessante, mas ela não consegue, viver isso, tanto que se nós percebemos, dessas passeatas, que nós encontramos, não, não, não das passeatas, que são legítimas, mas daqueles, que simplesmente, protestam, por protestar, a esmagadora maioria, faz parte, de uma religião, mas a gente fica, se perguntando, por que que essa religião, não transmite para ela, essa paz, que está propondo a fazer, por que que ela não consegue, vivenciar aquilo tudo, exatamente, porque essas escolas, não estão cumprindo, o seu papel, elas estão simplesmente, transmitindo, instruções, fazendo práticas, exteriores, sem conseguir, reformar as pessoas, vocês se lembram, eu sempre falo isso, eu insisto, 90%, mais de 90% da população mundial, segue uma religião, mas por que que o mundo, se encontra tão caótico, como se encontra, se mais de 90%, participa de uma religião, os países, que estão em guerra hoje, estão cheios de igrejas, cheios de livros, cheios de cultos, cheios de rituais, e mesmo assim, as pessoas, continuam em guerra, por que isso tudo, por que exatamente, a filosofia, dessas escolas, não estão conseguindo, modificar as pessoas, existe apenas, uma prática exterior, e é importante nós, que vivemos, aquilo que a doutrina espírita, nos proporciona, nós temos também, uma reflexão profunda, sobre isso, se nós estamos, decorando os livros, da doutrina espírita, ou se nós estamos, sendo tocados, pela sua filosofia, e nós temos que fazer isso, por nós mesmos, é aquela história, que eu comentei com vocês, não adianta a gente, queira chegar no centro espírita, e depois perceber, uma pessoa, chegar em casa, e falar assim, tem um médium, lá da casa, que é muito arrogante, isso é um problema do médium, eu não estou indo lá, por causa do médium, eu estou indo lá, por minha causa, então é importante, nós silenciarmos, o nosso pensamento, e fazemos, uma revista, dentro de nós, para saber, se nós estamos, conseguindo absorver, aquilo que a filosofia espírita, vem proporcionando para nós, nesse caso, por exemplo, mansidão, e paz, será que nós estamos, conseguindo conquistar isso, dentro de nós, não que o senso crítico, ou Spock, não seja legítimo, os erros, devem ser corrigidos, mas quando a gente fala, sobre essa questão moral, é importante que, nesse campo moral, que nós, nos coloquemos, como foco da atenção, agora, se por acaso, a gente frequenta, o centro espírita, e lá nós observamos, erros, condutas, que são equivocadas, condutas inadequadas, é justo, que nós participemos, da transformação, é justo, que nós vamos, para a rua, protestar, contra aquilo, que está errado, e reivindicar, aquilo que nós desejamos, de melhoria, para o nosso mundo, agora nós temos, que nos perguntar, qual é exatamente, a motivação, que eu tenho, para fazer isso, qual é exatamente, o grau de envolvimento, que eu tenho, com essa causa, ou se eu simplesmente, estou participando, para fazer bagunça, eu estou gritando, por gritar, o que vale, para nós, a gente lembra sempre, tudo parte, das nossas intenções, e essas intenções, são silenciosas, se nós não dermos, atenção para elas, elas vão nos consumir, e nós vamos, simplesmente, nos iludir, como acontece, com tantos espíritos, que chegam, no mundo espiritual, usando, como argumento, para poder aliviar, suas dores, mas eu participava, daquilo, eu ia lá, naquela instituição, eu participava, daquelas manifestações, e por que, que eu estou sofrendo, está sofrendo, não porque participava, mas pelo motivo, pelo qual participava, o problema, é saber, qual a hora de silenciar, e qual a hora de gritar, o momento, exatamente, esse estudo moral, que nós estamos fazendo, trata exatamente, dessa questão, as pessoas, não sabem, simplesmente, porque elas não se instruem, elas não se conhecem, elas não conhecem, a causa, porque lutam, não conhecem, os seus próprios limites, então, se nós buscarmos, esse autoconhecimento, nós teremos, as atitudes, corretas, e equilibradas, se a pessoa, não se conhece, ela vai reagir, da forma, como isso acontece, da forma, como as coisas, acontecem, o Hermes, colocou para o Faleri, um assunto polêmico, sobre Jesus, não é ele, uma ansiedão, personificada, querem dizer, que ele brigou no mercado, quebrou brancas, isso é questão de tradução, é até irrelevante, professor, porque a gente começa, a perceber, que são, como eu sempre falo para vocês, estudar detalhes da Bíblia, é muito problemático, porque ela nunca, a gente nunca pode dizer, que ela é fiel, a realidade, daquilo que aconteceu, tamanha manipulação, tamanhos equívocos, de traduções, e tudo mais, então, a gente pensa na essência, como a gente estudou, por exemplo, sobre Deus, Kardec colocou, que se Deus, não for perfeito, não pode ser Deus, se Deus, não tiver, a onipotência, absoluta, ele não pode ser Deus, então, quando nós vemos Jesus, como sendo para nós, o representante máximo, da pureza, que o mundo espiritual, pode nos demonstrar, se Jesus, não trouxer para nós, a paz absoluta, a mansidão absoluta, ele não pode, representar o Cristo, da forma, como ele veio para nós, ou da forma, como foi apresentado, para nós, então, foquemos sempre nisso, se nós imaginamos Jesus, como sendo aquele, que veio trazer, uma mudança significativa, para o nosso mundo, pensemos, nas melhores virtudes, deixa eu ver aqui, não, eu falei que, depois a gente vai ler, Fernanda, porque, só para a gente poder, depois ler o contexto todo, para não ficarmos perdidos, apenas num versículo, fazendo uma interpretação equivocada, que mesmo assim, já é complicado, mas vamos lá, vamos aqui para o nosso texto, que a gente está conversando aqui, eu não cheguei ainda, a ler aqui, as colocações de Kardec, então nós vimos aqui, como Jesus coloca, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, aquele que matar seu irmão, será julgado, aquele que disser uma ofensa, para o seu irmão, também será julgado, e aí Kardec coloca aqui, no item número 4, Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei, a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, e a paciência, e por consequência, condenou a violência, a cólera, e até mesmo, toda a expressão, descortês, para com os semelhantes, Raca era, entre os hebreus, uma expressão de desprezo, que significava, que significava, homem rélis, e era pronunciada, cuspindo-se de lado, e Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça, com o fogo do inferno, aquele que disser a seu irmão, és louco, Então nós vemos, aqui nessa colocação de Kardec, como se ele estivesse pintando o mundo de faz de conta, e pintando o mundo de faz de conta, falar, por exemplo, um mundo, onde a lei é a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência, vamos definir aqui, cada uma dessas expressões, a doçura, é falar com candura, falar com tranquilidade, falar com serenidade, com respeito, com carinho, a moderação, exatamente o autocontrole, que cada um pode exercer, falar com equilíbrio, para tentar sempre encontrar uma solução, e não simplesmente, para explodir em cima do erro, a mansuetude, o manso, é aquele que não julga, é aquele que não critica, é aquele que não agride, a afabilidade, uma pessoa afável, é aquela pessoa carinhosa, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades, e depois a paciência, que é o ponto fundamental, sermos pacientes, com aquele que não tem condições, de responder a altura, das nossas expectativas, aquele que consegue, encontrar sempre, um outro caminho, mesmo que demande tempo, para chegar a uma conclusão, benéfica para todos, e ele condenou então, a violência, de qualquer espécie, a cólera, e até mesmo, toda a expressão, descortês, ele fala de descortesia, a cortesia, é tratar alguém com educação, a descortesia, ser mal educado, uma expressão de descortesia, então, para nós, diante desse contexto, que nós estamos, vivendo hoje, principalmente, porque a gente percebe, é muito engraçado, vocês, claro, já, todos já observaram isso, principalmente, para quem já conviveu, com criança, a criança, dentro de casa, é uma coisa, quando ela está, numa festa infantil, ou quando ela está, na escola, com os amigos, ela se transforma, ela vira uma criança, que grita, que corre, que chuta, que rola, que faz, acontece, mas dentro de casa, ela fica mais tranquila, porque ela está sendo, dominada, pela autoridade, dos pais, mas quando ela se junta, com outros garotos, um começa, então, a virar uma reação, em cadeia, a mesma coisa, acontece com a gente, quando nós estamos, estudando agora, por exemplo, e eu falo, para vocês assim, vamos pensar, na nossa presidente, mas não pensemos, na questão política, pensamos, que ali existe, um espírito encarnado, que está passando, por uma experiência, muito difícil, é um espírito, que sofre, é uma mulher, que tem ali, não é uma política, é uma cidadã, é uma mãe de família, é um espírito, como cada um de nós, traz as suas provas, traz as suas interpretações, as suas expiações, e então, nós começamos, a diminuir o julgamento, apesar dos erros, políticos, que nós vamos tratar, de acordo, caso, não atenda, aquilo que nós esperamos, mas, sem jamais, perder o respeito, pelo ser humano, que ali existe, porque nós exigimos, sermos respeitados, o fato, dela se encontrar, naquela posição, não faz dela, melhor, nem pior, do que nós, ela continua sendo, o mesmo ser humano, que nós, então, falarmos sobre isso agora, com essas palavras, faz com que a gente, reflita um pouco mais, faz com que a gente, tenha um pouco mais, de equilíbrio, antes de falar, qualquer expressão, contra, aquela mulher, contra aquele espírito, porque quando nós, falamos, por exemplo, sobre, a posição, de presidente da república, nós estamos, criticando, a instituição, se nós, criticarmos, as pessoas, nós estamos, fazendo exatamente, o contrário, daquilo que nós, estamos hoje, exigindo, que nós, sejamos tratados, da forma, como nós, exigimos, então, falando sobre, dessa forma, para respeitarmos, as pessoas, para respeitarmos, o ser humano, para termos paciência, com as suas limitações, com os seus erros, com as suas tendências, a gente começa, a pensar de um modo, diferente, mas quando a gente, entra numa rodinha, de debate, tudo isso, que a gente acabou, agora de conversar, foi simplesmente, por água abaixo, aí começamos a falar, começamos a xingar, começamos a inventar mentira, começamos a, ironizar, não precisa muito não, Barbudinho, só você chegar, vai no facebook, por exemplo, alguém coloca uma imagem, por exemplo, da presidente Dilma, numa situação, constrangedora, quantas curtidas, vão aparecer ali, aqui ninguém curtiu, lá todo mundo curte, como aquela criança, quando se junta com outras, começa então, a virar bagunça, por que isso tudo, porque nós temos, essa fraqueza, nós desejamos, mas ainda não conseguimos, então na verdade, se nós encontrarmos, o desequilíbrio, nós temos que fazer, exatamente o oposto, mesmo que, a melhor resposta, que nós vamos dar, seja o silêncio, porque não é, o silêncio omisso, é o silêncio equilibrado, porque é muito fácil, para nós fazermos julgamentos, mas é muito difícil, quando nós somos julgados, pelos outros, e no caso, de uma pessoa pública, que se expõe, para um país inteiro, ela acaba naturalmente, sofrendo mais agressões, principalmente, daqueles que não tem, nenhum tipo de escrúpulo, não tem nenhum tipo, de compromisso, de mudança interior, já vi debates, assim, as pessoas, olha, você está falando isso, porque você deseja, fazer uma pessoa, ser uma pessoa melhor, eu não tenho pretensão, de ser uma pessoa melhor, eu estou feliz, sendo o que eu sou, e você vai falar o que, para ela? Se ela está satisfeita, sendo o que é, eu vou criticá-la, por isso? Eu vou pegar, minhas coisas, colocar na minha sacolinha, botar nas costas, e procurar na minha turma, se essa é a resposta, que ela me deu, só que, infelizmente, nós nos deixamos, levar pela influência, então, quando Kardec, coloca para nós aqui, com essa expressão, descortês, observemos bem isso, uma crítica, uma ironia, uma expressão, que traga, constrangimento, é uma situação, descortês, mas nós, nós banalizamos, esse tipo de comportamento, ele se tornou, tão normal para nós, que nós, simplesmente, não nos damos conta disso, aliás, é muito interessante, quando nós, ouvimos o depoimento, dos espíritos, que muitas vezes, aqueles, recém desencarnados, ou aqueles, que, se encontraram ainda, se encontram ainda, presos, nos, comportamentos, aqui do mundo físico, no momento, em que, eles chegam, no mundo espiritual, eles sofrem, muitos constrangimentos, porque eles, acreditam, que continuar, se comportando, daquela forma, é normal, mas, não é normal, é equivocado, Hermes, colocou, é por isso, que outros detalhes, que falam, que o mal, se sobrepõe ao bem, o bem é acanhado, sim, tem até uma expressão, ontem mesmo, eu, eu peguei, essa passagem, quer ver, é o filme, com o Will Smith, chamado, Eu Sou a Lenda, e nesse, Eu Sou a Lenda, tem uma passagem, em que ele comenta, Eu Sou a Lenda, é um filme, de terror, ficção, e tal, e ele conversava, então, o personagem, conversava, com uma outra, é, uma outra, personagem, que eles debatiam, eles falavam, sobre Bob Marley, e ela dizia, que não conhecia, Bob Marley, ele falava, como você não conhece, isso porque, já era uma coisa, do passado, para ela, e aí então, ele explicou o seguinte, ele disse assim, naquele diálogo, Bob Marley, tinha uma teoria, ele parecia ser, uma teoria, de virologista, ele achava, que se podia, curar o racismo, e o ódio, literalmente, injetando música, e amor, na vida das pessoas, um dia, estava programada, a sua apresentação, em um comício, pela paz, atiradores, foram a casa dele, e atiraram nele, dois dias depois, ele foi até o palco, e cantou, alguém perguntou, a ele, por que, ele disse, as pessoas, que tentaram, tornar esse mundo pior, não tiram, um dia de folga, como eu posso tirar? então, nós vemos nesse caso, o esforço, em fazer com que o bem, se torne também, algo real, porque como os espíritos dizem, ou disseram, lá no livro dos espíritos, o mal é ousado, o bem é tímido, é aí que tem essa diferença, então, na forma como nós nos expressamos, assim como na educação da criança, o sim é educativo, e o não também pode ser educativo, muitas vezes, o sim pode ser prejudicial, como o não pode ser prejudicial, é aí que entra a sabedoria, o momento de dizer sim, o momento de dizer não, na educação de uma criança, num comportamento social, tem o momento de dizer, tem o momento de calar, tem o momento de dizer sim, o momento de dizer não, para isso, nós precisamos estudar, todos os modelos, que nós temos de sabedoria, analisar as causas, analisar as consequências, analisar as ideias, para que nós também possamos, nos espelhar, nessas posturas, nessas condutas, muitas vezes, falar, se torna pior do que silenciar, e algumas vezes, silenciar, se torna pior do que falar, qual é exatamente o momento, de falar, e o momento de calar, é cada um, através da sabedoria, que for conquistando, tá, bom trabalho, Brasil, da sabedoria, que for conquistando, vai conseguir, encontrar, o seu meio termo, mas é sempre importante, para nós, e eu me lembro sempre, daquela expressão, do espírito Camilo, que trabalhava com, Raul Teixeira, ele colocava uma expressão, para tudo aquilo, que nós fizermos, sempre se pergunte, e depois, ou seja, se eu disser alguma coisa, qual é o objetivo, e depois, quais serão as consequências, se nós tivermos, essa disciplina, porque é importante, nós termos disciplina, porque até há pouco tempo, antes de nós termos, um contato mais profundo, com essa filosofia, até há pouco tempo, nós simplesmente agimos, de acordo com as circunstâncias, na verdade, nós não agimos, nós reagimos, havia uma ação, que estimulava em nós, uma resposta, e nós reagimos, e essa reação, era simplesmente, intempestiva, ela não tinha, preocupação, não tinha, responsabilidade, agora, já é diferente, como diz para nós, né, que a quem muito foi dado, muito será cobrado, esse muito, está sendo dado, para nós hoje, nós sabemos, qual é a forma, de nos conduzirmos, e precisamos agora, absorver isso, e fazer com que isso, se torne para nós, um hábito, não uma exceção, de dosarmos, as nossas palavras, dosarmos, o tom, de nossas palavras, pensarmos, que da mesma cortesia, que nós esperamos, ser tratados, nós devemos, tratar, as pessoas, quem quer, que elas sejam, quem quer, que elas sejam, eu me lembro, de uma manifestação, que teve, aqui nas ruas, de São Paulo, onde, policiais, foram chamados, da tropa de choque, para poder, conter aquela manifestação, e ali então, observando na televisão, eu ficava me perguntando, como eu me comportaria, naquelas circunstâncias, ter que usar a força, mas sem usar, a maldade, e o instinto, que porventura, exista dentro de mim, o momento, de conter o manifestante, sem agredi-lo, com raiva, mas agredi-lo, para proteger, contê-lo, para protegê-lo, de si mesmo, porque é exatamente isso, que é o comportamento, natural, por exemplo, das instituições, de segurança, tanto segurança, pública, como força armada, Leandrini, falou sobre isso, no livro que falava, sobre espiritismo, e a guerra, falando exatamente, do contexto, da primeira guerra mundial, e ele falava, que existe muita diferença, entre você entrar, numa guerra, para matar, pelo prazer de matar, e você ter de matar, para proteger, um bem maior, então no caso, dessa manifestação, eu vi os policiais, lançando bombas de gás, com seus escudos, com seus cacetetes, eu sou militar, então dá para imaginar, o que ele está sentindo, mas, naquele momento, quando você se depara, com o manifestante, que deseja te machucar, você pode, também desejar machucá-lo, ou você pode, evitar, que ele continue, se machucando, dentro do campo moral, e machucando, outras pessoas, dentro do campo físico, campo moral, e naquela hora, como cada um de nós, reagiria, será que nós teríamos equilíbrio, teve até uma, tem uma, uma das instituições, de classe, aqui no Brasil, dentro da doutrina espírita, eu cheguei a comentar com vocês, nós temos, dos artistas espíritas, pedagogos espíritas, médicos espíritas, psicólogos espíritas, dentre outros, e temos também, a cruzada, dos militares espíritas, que são, profissionais militares, e que trabalham, que também são espíritas, assim como seus familiares, e aí então, eles juntos, procuram estudar, assim como advogados, juízes, delegados, também, se juntam nessas classes, para poder estudar, a prática, de suas profissões, pautados, na filosofia espírita, olha que desafio, você ser um militar, correndo o risco, de se deparar, com uma situação, de vida e morte, e você ter que optar, pela, sua segurança, e segurança da sociedade, contra o comportamento, de um criminoso, de que forma, que você vai aplicar, o conhecimento espírita, numa situação como essa, é exatamente, aquela ideia, que nós colocamos, de tentar, fazer com que a atitude, seja ela qual for, seja, tão equilibrada, quanto possível, de acordo, com as circunstâncias, porque muitas vezes, você tem que aplicar, a energia, que vai trazer, uma consequência negativa, mas essa energia, é aplicada, sempre com a preocupação, de tentar, proporcionar o bem, tanto quanto possível, então nós temos, aquele limite, em que as coisas, ficam complicadas, e agora, eu faço, ou eu não faço, eu agir certo, ou eu agir errado, eu vou conseguir, ter tranquilidade, com a minha consciência, ou eu não me importo, com a minha consciência, então isso começa, com uma palavra, com uma expressão, até chegar, numa situação extrema, em que a vida e a morte, estão colocadas, numa balança, exato Spock, mas a gente sempre, tem aquela situação, qual exatamente, o menos pior, porque tem uma situação, que você não sabe, como agir, você fala assim, eu vou agir, e seja que Deus quiser, é esse, seja que Deus quiser, quando a gente não sabe, mas a gente procura, fazer exatamente, com que as consequências, sejam as menores possíveis, sempre procurar, fazer o bem, ainda que seja, de uma forma agressiva, então são situações, extremamente complicadas, é a questão, da lei da sociedade, é a questão, da consciência, é a questão, dos valores, é a questão, da conduta, porque esse policial, por exemplo, que mata uma pessoa, no cumprimento, do seu dever, ele volta para casa, para dar um beijo, no seu filho, na sua esposa, é aquele policial, que vai para o centro espírita, fazer uma prece, como lidar com isso, no mundo como o nosso, de provas e expiações, isso é extremamente complicado, porque você se depara, com situações agressivas, que exigem muitas vezes, uma conduta agressiva, mas, se você tem, a sua vida pautada, numa filosofia, você sempre vai procurar, fazer o melhor, mesmo que muitas vezes, você não encontre, a opção do melhor, da forma como gostaria, aqui para nós, para a gente fechar, esse item número 4, deixa eu continuar aqui, senão a gente, só falta um parágrafo aqui, é evidente, que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção, agrava, ou atenua a falta, mas, viu só o que eu coloquei agora, olha só Spock, é evidente, é evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção, agrava, ou atenua a falta, então, muitas vezes, você pratica o ato, mas, é a intenção, que vai diminuir, ou agravar, essa frase, vem exatamente, com a resposta, que nós fizemos, exato, todos nós faríamos isso, se eu tiver que chegar no extremo, de cometer uma atitude como essa, que Deus me perdoe, mas eu não encontrei outra solução, foi tentando acertar, que eu acabei errando, então, é essa a intenção, que está dentro de nós, mas, por que uma simples palavra, pode ter tamanha gravidade, para merecer, tão severa reprovação, é que, toda palavra ofensiva, exprime, um sentimento contrário, a lei de amor e caridade, que deve regular, as relações entre os homens, mantendo a união, e a concórdia, é um atentado, a benevolência recíproca, e a fraternidade, entretendo o ódio, e a animosidade, enfim, porque depois da humildade, perante Deus, a caridade, para com o próximo, é a primeira lei, de todo o cristão, mas, por que Jesus dizia, por essas palavras, né, mas o que Jesus, o que dizia Jesus, por essas palavras, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, não ensinou ele, a renúncia, aos bens terrenos, prometendo-os do céu, ao esperar, os bens do céu, o homem necessita, dos bens da terra, para viver, o que ele recomenda, portanto, é que não se dê, a esses últimos, mais importância, que aos primeiros, por essas palavras, ele quer dizer, que até agora, os bens da terra, foram, assambarcados, pelos violentos, em prejuízo, dos mansos, e pacíficos, que a esses, falta frequentemente, o necessário, enquanto os outros, dispõem do supérfluo, e promete, que justiça, lhe será feita, assim na terra, como no céu, porque eles serão, chamados filhos de Deus, enquanto a lei de amor, e caridade, for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo, o fraco, e o pacífico, não serão mais, explorados, nem espesinhados, pelo forte e violento, será este, o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso, e a promessa de Jesus, ela estiver, transformada, num mundo feliz, pela expulsão, dos maus, aqui, vai com Deus, aqui é só um comentário rápido, para a gente poder contextualizar, esse ensinamento, fala por exemplo, de, quando nós nos encontramos, diante de uma disputa, de alguma coisa, que nós achamos, que tem necessidade, por exemplo, numa crise, de alimento, numa crise, de remédio, numa crise, de roupas, quem vai se beneficiar, naturalmente, será o mais forte, e aquele que vai conseguir, tirar de perto, aqueles que são os fracos, e ele então, vai tomar posse, daquilo que para ele, é interessante, como ficariam os mansos, e pacíficos, será que eu teria que brigar, por isso também? Me veio uma imagem agora, numa época, na década de 1990, quando nós recebíamos imagens, da Somália, e da Etiópia, dois países, que ficam ali, no chifre da África, ali do lado, na região nordeste, da África, em que chegavam, aqueles caminhões, de assistência, da Cruz Vermelha, da ONU, e começavam a, oferecer para as pessoas, aqueles sacos de arroz, no começo, era aquela fila, depois, avançavam, sobre o caminhão, porque os mais fracos, não estavam conseguindo, pegar comida, então eles tinham que pensar assim, ou eu faço isso, ou os meus filhos em casa, ficam sem comida, mas se eu fizer isso, eu vou tirar também, de outras famílias, a oportunidade, de ter comida, e a pergunta fica, como reagir dessa forma? Muitas vezes, nós vemos situações assim, culpando apenas, aquelas pessoas, que estão disputando, o prato de comida, e nós não nos, não nos responsabilizamos, como parte da sociedade, por permitirmos, que as coisas, chegassem naquela condição, então as pessoas, viam da televisão, viam de suas poltronas, dizendo, que triste ver essa cena, sendo que na verdade, muitas dessas pessoas, tinham oportunidade, de participar daquilo, para fazer com que, aquelas pessoas, fossem assistidas, de um modo, digno, de um modo adequado, e é então, que Kardec, lá no livro, Obras Póstumas, ele fala para nós, sobre expiações coletivas, dizendo que, muitas vezes, fazemos parte, de uma sociedade como esta, com tanta carência, com tanta necessidade, faz parte, das nossas próprias expiações, e nós não sairemos dela, enquanto nós, não conseguimos, trabalhar pelo seu equilíbrio, porque é o indivíduo, que faz parte dela, porque é muito interessante isso, nós vemos, nesse contexto atual, do Brasil, por exemplo, muitas pessoas, dizendo assim, eu não vejo a hora, de sumir desse lugar, como se ela estivesse, por vontade própria, rompendo, um compromisso, reencarnatório, um compromisso, expiatório, de viver, num local, como esse, ela pode até fugir, mas, inevitavelmente, ela vai voltar, porque, enquanto ela não cumpriu, o papel dela, para reestruturar, aquilo que, muitas vezes, ela mesma, foi responsável, seja, pela, nulidade, das suas ações, pela indiferença, pela corrupção, que participou, ela faz parte, disso tudo, então, não adianta, ela querer mudar, trocar de fronteira, acreditando, que o compromisso, dela, modificou, ela pode, nesse momento, fisicamente, se distanciar, mas, moralmente, ela vai continuar, vinculada, então, nós temos, nesse comportamento, sempre, a mansuetude, e a pacificidade, duas virtudes nobres, que devemos cultivar, sempre, nos encontraremos, não tenhamos dúvida, disso, com situações, que nos colocarão, numa dúvida, muito grande, da melhor forma, de agir, mas, então, nós temos, que cultivar, esses valores, dentro do nosso coração, e, como diz, Joana de Ângeles, na dúvida, sigamos o nosso coração, pessoal, fechando por aqui, então, o estudo de hoje, vimos aqui, quantas situações, nos levam, a essa reflexão, sempre lembrando, daquilo que nós falamos, daquilo que pensamos, com as nossas críticas, com as nossas agressões, com os nossos sarcasmos, com as nossas ironias, com os nossos apontamentos, com os nossos julgamentos, todas essas situações, mostram exatamente, aquilo que nós temos, no nosso coração, e, pela lei da atração, nós atrairemos, aquilo que nós cultivamos, enquanto nós não mudarmos, esse quadro, nós não teremos, essa paz, que nós desejamos tanto, falar de paz interior, paz no coração, de amor universal, são ideias, que parecem ser, fora da nossa realidade, mas não são não, elas podem, não ser alcançadas agora, mas elas começam, a partir das pequenas ações,